Esperar vocês chegarem pra gente poder conversar, quem puder compartilhar, chamar outros pra essa nossa live, eu acho que será muito interessante pra gente entender esse tabuleiro que nós estamos vendo, essas peças sendo mexidas hoje em Brasília por decisão do presidente Bolsonaro. Então vamos lá. Pessoal, em meio às pressões do Centrão para que o presidente Bolsonaro demita o seu chanceler Ernesto Araújo, principalmente depois que o ministro Ernesto Araújo teve a coragem de expor a público a última reunião, ou talvez a primeira, única e última reunião que ele teve com a senadora Cátia Abreu, onde, segundo o chanceler, nada foi falado sobre vacina, já que a princípio fizeram da vacina a cortina de fumaça para um eventual pedido para a saída do chanceler Ernesto Araújo. E ele diz que nessa reunião com o chanceler, não foi falado nada sobre vacina, mas o que foi falado, de acordo com o chanceler, é que se o chanceler trouxesse o 5G chinês para o Brasil, ele se transformaria no rei do senado. Bem, depois que ele teve a coragem de fazer esta publicação na rede social, então o senado ficou todo eufórico e os senadores agora trataram de quase que unanimemente protegerem-se protegerem-se, protegendo a senadora Cátia Abreu. Mas aí, já era tarde demais, o chanceler resolveu mostrar a verdadeira cara, a verdadeira façanha de parte dos senadores, que é o interesse, o lobby com a China em relação a esse filão do mercado que é o 5G chinês. Bem, após toda esta pressão que nós assistimos hoje, começaram a acontecer algumas movimentações feitas pelo presidente Bolsonaro. A primeira delas, o presidente resolveu demitir o ministro da Defesa-General, Fernando Azevedo, que foi convidado para sair e em seu lugar, Bolsonaro colocará o outro nome. Também agora à noite, agora alguns minutos atrás, foi demitido o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, José Levi. Quem vai para o lugar dele é André Mendonça, o atual ministro da Justiça e da Segurança Pública. Bem, o que que os ratos e as ratazanas estão falando pelas redes sociais? Estão todos preocupados, achando que Bolsonaro está preparando um golpe de Estado, achando que Bolsonaro está preparando um golpe contra o Brasil. Bem, eu gostaria de dizer que Bolsonaro não está preparando um golpe contra o Brasil, mas eu tenho certeza que Bolsonaro está preparando um golpe contra os ratos e as ratazanas de Brasília. Sim, esta movimentação do presidente Bolsonaro é a prova de que o presidente entendeu que está em guerra e entendeu, portanto, que precisa agir. Agir mexendo peças fundamentais, a começar pelo Ministério da Defesa. O presidente da República, que é o chefe supremo das Forças Armadas, não pode ter como ministro da Defesa quem não entende o que é o artigo 142, quem se comporta como subserviente, não à lei, não à Constituição, não ao chefe supremo das Forças Armadas, mas se comporta como se fosse subserviente aos interesses dos ratos e das ratazanas, que em nome da democracia, que em nome das instituições, em nome do equilíbrio entre as instituições, maqueiam o que eles querem, o golpe. Sim, eles falam sobre o golpe de Bolsonaro, mas não falam sobre o golpe do Centrão, não falam sobre o golpe que eles querem dar no Brasil. Não, eu não tenho medo do presidente Bolsonaro dar um golpe no Brasil e nem nos brasileiros, mas eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro prepara um golpe contra esta máfia, esta máfia que aprendeu a usurpar o poder e a fazer do poder o seu interesse pessoal. Por isso, se o presidente Bolsonaro organiza um golpe, não é contra o Brasil, não é contra os brasileiros, mas é contra essa turma, que não estavam preparando, que não estavam preparados para uma reação de Bolsonaro. Na verdade, a preocupação deles é que eles pensaram que tinham Bolsonaro na mão, que na verdade, Bolsonaro iria se submeter aos seus caprichos, demitindo Ernesto Araújo e ficando por isso mesmo. Bem, a demissão do chanceler talvez aconteça, mas me parece que o presidente quer dar um sinal. Eu posso até demitir o meu homem de confiança nas relações exteriores, mas eu não vou permitir que vocês ultrapassem a linha que eu delimitei do aparelhamento dos ministérios. Na verdade, a grande jogada é esta. Não pensem vocês que estão preocupados com vacina. Não pensem vocês que essa turma está preocupada com a saúde pública. Não pensem vocês que eles estão preocupados se o presidente pediu ou não pediu vacina na hora certa. Tudo isso é um pano de fundo, minha gente. É um pano de fundo para o golpe que eles querem dar. Esse golpe se divide em duas partes. Primeiro, a ameaça velada ao presidente da república. Ou nos dá o que nós queremos ou nós te atropelaremos. E o que eles querem? Querem o aparelhamento de todos os ministérios do governo Bolsonaro? O que Lula deu a eles? O que Dilma deu a eles? O que Fernando Henrique deu a eles? Mas o que Bolsonaro teima em não dar a eles? Bem, se Bolsonaro não der a eles o que eles querem, aí sim haverá um golpe. É o golpe contra a democracia. É o golpe contra 57 milhões de brasileiros que acreditaram no projeto do presidente Jair Messias Bolsonaro. Bem, se eles preparam o golpe de lá, por que que Bolsonaro não pode se proteger por aqui? Por que que Bolsonaro não pode colocar um general à frente do Estado de Defesa, do Ministério da Defesa, mais alinhado com a Constituição do que estava o antigo ministro da Defesa, que na verdade todos nós sabemos que faz parte, fazia parte da ala dos generais que passaram a ser conhecidos como melancias, verde por fora, mas vermelhos por dentro, o vermelho do comunismo. Sim, parece que Bolsonaro está organizando a casa e parece-me que a casa está sendo organizada para um tempo de guerra. Esqueçam, esqueçam, a corda já foi esticada. Não há mais o que fazer. Na verdade, não há mais desequilíbrio entre as instituições. Todos veladamente se comportam contra o presidente Bolsonaro. Todas as instituições, seja a justiça pelo STF, seja o Congresso Nacional, todos, todos se levantam contra Bolsonaro. E por que? E por que que todos preparam um golpe contra Bolsonaro? É porque acham que Bolsonaro foi incompetente na pandemia, esquece. Eu já disse que eles não estão preocupados com a saúde pública. Porque o filho do Bolsonaro comprou uma casa que não deveria comprar. Não, também, eles não estão preocupados porque eles fazem isso todos os dias. Não, não é essa a preocupação. A preocupação é que eles não aguentam mais. O sistema não aguentam mais. Bolsonaro está destruindo o sistema. O sistema que sempre se alimentou do dinheiro público. O sistema que sempre se alimentou das tetas governamentais. O sistema que sempre alimentou o judiciário, o STF. O sistema que sempre alimentou a imprensa, o Congresso Nacional, com o centrão fisiológico. Quando Bolsonaro chega ao poder, ele fecha a torneira da corrupção. Não que não exista, mas corrupção existe. Mas não é mais uma corrupção sistêmica, como existia até pouco tempo atrás. Pode haver uma corrupção individualizada e daqui a pouco os bandidos que restam também serão presos. O que está acontecendo com o Brasil é isso, minha gente. O que está acontecendo é a dança louca das ratazanas. Eles precisam derrubar Bolsonaro para manter a Globo funcionando. Eles precisam derrubar Bolsonaro para manter a Folha de São Paulo de pé. Eles precisam derrubar Bolsonaro para manter o seu conforto e o seu luxo partidário que alimenta a corrupção e que pega o dinheiro dos ministérios funcionando como sempre funcionou. Foi assim que Lula comprou o STF, foi assim que Dilma comprou por um momento a justiça, foi assim que Fernando Henrique conseguiu passar por um mensalão da reeleição sem que até hoje a justiça lhe pegasse, mesmo tendo todas as provas. Sim, Bolsonaro pode não ser o presidente que você esperava. Você pode ter muitas críticas sobre ele, mas Bolsonaro é honesto e é essa honestidade que está estragando com o Brasil. Não nosso Brasil, mas esse Brasil paralelo dos corruptos e corruptores. Esse Brasil que não está suportando ver todas as obras paradas agora sendo inauguradas. Não com empreiteiras gastando fortunas e roubando do cofre público, mas com o exército brasileiro fazendo as obras que deveriam ser feitas. Não roubando a quantidade de concreto ou de asfalto, mas entregando tudo conforme está no projeto. É, minha gente, o Brasil é outro. Vamos para três anos de governo sem corrupção. As estatais, as empresas estatais dando lucros, lucros como nunca deram na vida inteira. A economia, por mais enfraquecida que esteja por conta da pandemia, está funcionando e por incrível que pareça, até os empregos estão batendo recorde. Sim, o Brasil não está do jeito que eles queriam. Eles queriam um Brasil quebrado, falido, saqueado, destruído. Chamam Bolsonaro de genocida, mas não chamam nenhum governador que desfez dos hospitais de campanha de genocida. Chamam Bolsonaro de negacionista, mas não fazem nenhuma crítica aos governadores que estão colocando a polícia para bater em trabalhadores como se bandidos fossem. aqueles que falam mal da polícia à esquerda, quando esta entra na favela e bate e derruba a porta do cidadão de bem, como, claro, que nós não queremos isto, mas pega o bandido que está escondido lá dentro, porque é isso que acontece nas favelas do Rio e do Brasil, logo vem a defesa dos esquerdistas dizendo que a polícia é violenta. Mas você já viu algum esquerdista, senador, deputado, dizer que há violência contra o trabalhador? Você já ouviu algum sindicato manifestar-se contra o lockdown a favor do emprego? Ou algum sindicalista dizer chega de lockdown? Não! Porque todos fazem parte do mesmo sistema que está sufocado, o sistema que sempre se alimentou do dinheiro público. Parabéns, presidente Bolsonaro. Como chefe supremo das forças armadas, o senhor demitiu o antigo ministro e vai colocar alguém que respeite a constituição e que saiba ler o artigo 142. Parabéns, presidente Bolsonaro, pela demissão de José Levi. Precisamos de um advogado ministro geral da União que faça a leitura da lei e da ordem, não com os interesses dos inimigos da pátria, mas de acordo com o estrito senso da lei. Parabéns, presidente Bolsonaro, que está movendo as peças do tabuleiro e está mostrando que o Brasil ainda tem presidente. presidente, eles estão com medo que o senhor dê um golpe, nós não, porque sabemos que o senhor nunca golpeará a nação brasileira. Pode golpeá-los, mas o Brasil nunca. presidente, presidente, o golpe que temos medo é do centrão. Não deixe isso acontecer. Haja, presidente. Precisamos do senhor, como líder da mudança desta nação. se você concorda, compartilhe o máximo que você puder. Bolsonaro tem razão. Eu acredito no meu presidente. Boa noite.